Eu vou trazer informações do Jornal do Piauí a respeito de uma nova prisão envolvendo o jornalista Arimatea Azevedo. Foi feita uma prisão após a revogação de prisão domiciliar. Tiago Mello com os detalhes ao vivo no Jornal do Piauí. Tiago. Olá, Joelson. Boa tarde novamente a você e a todos. O jornalista foi preso hoje pela manhã na residência dele na região ali do Todos os Santos, na zona sudeste da capital. Uma equipe da delegacia de capturas foi até o local dar cumprimento a essa ordem de prisão. Essa ordem de prisão está relacionada a um processo em que Arimatea Azevedo foi condenado a oito anos de reclusão pelo crime de extorsão. De acordo com a ação penal promovida pelo Ministério Público, o jornalista e um advogado, já já a gente vai dar o nome aqui do advogado, Eles agiram em conjunto em uma chantagem a um empresário que denunciou o caso à polícia. Contou o empresário que passou a receber contatos exigindo o pagamento de valores por parte dele para que não fosse publicada no portal de notícias de propriedade do Arimatea Azevedo informações caluniosas ou negativas que comprometeriam a imagem da empresa desta vítima. A polícia investigou a história, comprovou de que realmente esses contatos foram estabelecidos e também houve um pedido de vantagem que não foi paga porque o caso foi denunciado à polícia que agiu com a investigação. Depois de ser condenado neste caso, a defesa de Arimatea Azevedo entrou com recursos de embargos que foram julgados ontem, a sentença foi mantida e o juiz responsável pela decisão revogou a prisão domiciliar do jornalista e decretou a prisão preventiva. Ele agora passa a estar recolhido em uma unidade prisional aqui no estado do Piauí. Vale ressaltar que Arimatea Azevedo tem uma outra condenação a nove anos de reclusão pelo crime de estelionato. Neste outro processo, ele foi sentenciado por falsificar documentos para que o portal de propriedade dele pudesse receber pagamentos por parte de órgãos públicos. Joelson, vale ressaltar, em relação ao processo de extorsão, o advogado que agiu com o jornalista também foi condenado a uma pena de sete anos de reclusão. Joelson. Obrigado, Tiago Mello. Obrigado, Tiago, pelas informações e nós acompanhando também esse caso aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Obrigado, Tiago.